Fala galera, hoje eu estou aqui na Praça XV, Centro Histórico do Rio de Janeiro e hoje eu vou falar 7 curiosidades sobre aquele lá, o chafariz do Mestre Valentim Curiosidade número 1 Aqui atrás, em cima da porta principal, tem uma placa comemorativa de mármore que aponta ali a inauguração do chafariz em 1789 e acima dele tem ali o símbolo da dona rainha, dona Maria I que era a rainha de Portugal na época da inauguração desse chafariz Curiosidade número 2 Aqui, nas laterais do chafariz tem essa estrutura aqui e era exatamente daqui que saía a água do chafariz através desses orifícios aqui haviam torneiras e daqui jorravam água que abastecia a população Curiosidade número 3 Há uma escada aqui e essa escada não é à toa Aqui já foi um cais, aqui já atracavam embarcações e também o chafariz servia para abastecer essas embarcações e não só a população no geral aqui da cidade que morava e trabalhava aqui no grande centro Então era isso, se aqui era um cais a água vinha até aqui, a água batia nesse paredão aqui em frente do chafariz e vinha até aqui ao pé dessa escada Lembrando que tem duas escadas para ficar com essa aqui e tem essa que eu estou aqui de um lado e tem uma outra igual do outro lado do chafariz Curiosidade número 4 Gente, essa pedra aqui que foi feita, foi usada para fazer o chafariz Ela é a Gnaise Facoidal Essa pedra é uma pedra que existe em dezenas, quizá centenas de construções do Rio de Janeiro antigo Porque a Gnaise, esse tipo de pedra aqui, ela tinha ou ainda tem em abundância no Rio de Janeiro Para vocês terem uma ideia, essa pedra é a mesma que compõe o Pão de Açúcar, o Morro do Corcovado o Morro da Viúva, entre outros morros que fazem ou já fizeram parte do cenário do Rio de Janeiro Curiosidade número 5 Então gente, dizem que no passado, lá em cima, onde tem a pirâmide, no teto ali da parte da cobertura vamos dizer que é a cobertura do chafariz Ali funcionava também como um mirante É isso mesmo, ali as pessoas podiam subir para admirar a beleza do Rio de Janeiro Curiosidade número 6 Então gente, por que? Agora com o nome do chafariz Ele é conhecido com vários nomes Um deles é a chafariz do mestre Valentim Por que? Esse é óbvio Foi o mestre Valentim que projetou o chafariz Ele também é conhecido como o chafariz da pirâmide Olha lá, filma lá em cima Por que? Porque o topo dele tem a pirâmide, ele tem a esfera arminal lá em cima Ele tem formato de pirâmide, então popularmente ele também ficou conhecido como o chafariz da pirâmide Ele também é conhecido como o chafariz do Largo do Passo Porque aqui nessa região, onde hoje é a Praça XV Até na época do fim do Império, era conhecida como o Largo do Passo E hoje em dia também ele é conhecido como o chafariz da Praça XV pelo mesmo motivo Que é o nome da praça que ele está situado Que tem esse nome em homenagem ao dia da proclamação da República do Brasil 15 de novembro de 1889 Gente, eu considero esse chafariz aqui Como um dos patrimônios mais importantes da história do Brasil E te digo por que Ele é de 1789 E ele testemunhou através da sua localização privilegiada Lembrando que ele está do lado do Passo Imperial Que dispensa apresentações Uma construção talvez a mais importante da época do Império Brasileiro Ele também está bem próximo da igreja antiga catedral do Rio de Janeiro Antiga Sé, ali na rua 1º de Março, que é logo ali atrás dele E ali foram coroados Dom Pedro I, Dom Pedro II Tiveram seus casamentos, inclusive o casamento da Princesa Isabel Entre outros a solenidade da monarquia Ele testemunhou a proclamação da República Apesar de os principais eventos não terem acontecido aqui na Praça XV Foi mais lá perto do Campo de Santana Mas a família real estava aqui E aqui no Passo Imperial Ela foi comunicada então do golpe republicano Que tirou a monarquia e instaurou a República do Brasil Curiosidade número 7 Aqui gente, eu estou bem na frente de um monumento aqui que marca A primeira foto tirada no Brasil no ano de 1840 Pelo francês Auguste Pompé Desculpe se o pronúncio está errado Mas ele teria tirado 3 fotos Para testar o seu da Guerreótipo Que era a máquina fotográfica da época A primeira foto teria sido essa daqui Que é mais ou menos do ângulo que nós estamos Que é do Passo Imperial Que está logo ali atrás E uma das outras duas fotos Ele virou a câmera para lá E tirou foto desse chafariz Onde apareceu o chafariz na frente E o antigo mercado da Candelária Lá no fundo onde tem aquele prédio ali Da Bolsa de Valores do Rio E é isso pessoal, espero que tenham gostado Se gostou deixe o seu like Faça comentário para o crescimento do nosso canal Querido Rio de Segredos E inscreva-se aí se você não é inscrito no YouTube ainda Estamos também no TikTok, no Instagram E no Twitter, no Facebook Todas as redes sociais aí, tá bom? Segue a gente lá Um grande abraço e até o próximo vídeo Um grande abraço e até o próximo vídeo Um grande abraço e até o próximo vídeo